Ok. Finalmente. Eu acho que vai ser daqui mesmo. Mais ou menos aqui para evitar a toa desnecessária. Se bem que acho melhor ficar aqui. E é para a gente acertar a muralha ali. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. E é sobre isso. Se aproxima aí. Destrói essa toa aqui primeiro. Sem se valer a pena entrar. Mas eu vou aproximar o salário para o Thunder Lizard primeiro. Para ele dar aquela moralzinha para a gente. Ataque torres que temos aqui. Provavelmente tem torres. 2 level 3. 2 level 3 lá na porta também. Vamos desligar as toas primeiro. Antes de qualquer coisa. Mais uns dois tiros e destrói. Mais um. Beleza. Mais um. Tá. Essa toa aqui já foi. Próximo. Laminada D'Ontin. Nas costas desse cara aqui. Guerreiro do caos. Bom chave de distração para as torres. Bom chave de distração para as torres. Show. Agora eu preciso quebrem aqui. Um. Testei. Sai fora porque vai vir aí o salteador montado. E não dá pra fazer nada. Testei. 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 Eu vou ser sincero. Você gostaria de um. Testua a muralha, Thunder Lizard. É bom que o bicho é tão alto que dá pra passar uns tiros por cima dele. Eu adoro demais esse bichinho. Eu só ia achar mais legal se fosse um bicho herbívoro. Eu acho herbívoros nesse estilo gigantesco mais legal que carnívoros. Carnívoros tipo, é, ok, carnívoros. É legal de qualquer jeito, mas herbívoros gigantescos eu acho mais legal. Vamos adentrar ali agora nas dependências. Vou defender um pontinho aqui. Nós estamos destruídos por cima. Apenas o seu corpo. Apenas o bicho. Apenas o bicho. Apenas o bicho por cima. Isso. Então é bom se acertar o ataque, né? Senão não adianta muita coisa. Vou colocar aqui um laminadonte nesse lado aqui. Especialmente meu laminadonte voltou aqui, mas já tá sendo atacado por alguém. O que é isso? O que é isso? Mais flásteres! Tenho um abraço! Eu vou falar de vocês. Muitos flásteres! Você vai conseguir isso! Eu vou conseguir isso! Parece que está invisível O Thunder Legion não é muito bom para destruir Braga O ataque dele parece que não acerta Ele já tirou quase metade Mas demora mesmo Você não pode me ajudar E Arthur, boa noite Tudo bem? Acho que dá para a gente adentrar aqui agora Defender esse primeiro ponto aqui Faz aqui o Pelotão de Bola de Fogo A Diablo 2 deve rodar no seu PC sim O jogo é bem antigo Eu sei que seu PC é antigo pelo que você fala Mas... Mais que Diablo 2 é difícil Troc-Toc Volca Troc-Toc 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 Esqueça! Hum, não tem muito infantil e é mais longe. O problema da outra vez é que não tinha... Não tinha... Duro guardando o tempo segurando, mas agora tem. Cara, chegou a invasão, a invasão de um eslagarto com caldo. Desse plano não chegou. As botas foram entertaining, mas não tem muito. Eu vou fazer alguma coisa. O que aconteceu?! Eu não fui! É! Eu não fui! O que é isso? Tornado! Isso é verdade! Eu tenho uma companheira aqui Leon! Aproveita que tem magia pra caralho! Mais uma flor aqui Esquidracha! O que é isso? Invoca o Laminadont Aqui Ele já tem bastante Já segurando, então Vou acomodar quem está perdido aqui atrás ainda Eles já colocam eles na posição certinha Manda atirar eles Ele tem que dar uma volta pra atirar Mas aí tem uma dúvida Na lore os homens lagartos A dúvida de lore não é comigo Os homens lagartos são criados em câmeras de procreação Então por que eles não começam a criar soldados infinitos? Só tem um problema que impeça isso Tem, o problema é chamar roteiro Normalmente assim por isso não atrapalha Os seus questionamentos Tipo por que que, por exemplo, sei lá Por que que o maior mago do mundo Simplesmente não destrói todas as localas de uma vez só Ponteiro Por que que o caos acaba com o mundo de uma vez só? Ponteiro Por que que os peles verdes tem que bregar entre si Em vez de subir o mundo juntos? Ponteiro É assim que funciona É basicamente essas câmeras de procreação dos homens lagartos Elas tem um tempo específico pra nascer alguns lagartos Não é quando eles querem Simplesmente chega a Gênesis E ela surge lá nas poças de procreação Eles não escolhem quando Até onde eu sei pelo menos Acho que vou ter que sair do meu conforto para provocar um pouco o inimigo O que que tá vendo aqui é um grupo de guerreiro do caos? Mas nem precisa Dá carinha aí, amigo Seja bem Eles estão me evitando Comenda Em vez de explicar Nessa vez Eu adoro Mas não Nessa vez Vamos lá pegar esse troll Certinho, tome Carruagens caçadoras Não é tudo que você tem? Você vai Venha! Venha, guerreiros do caos! Peraí... e... tem mais um aqui agora Fica bonito Se correr já sabe, hein? Não quero você Tudo nosso agora, deve ter algum caos aqui Ah não, ok Não vou libertar Ogro nenhum Ah, mas tem coisa que eu acho ruim ali sim, né? A morte de alguns personagens, que poderia ser mais impactante Mas só ele morreu Acontece, acontece, né? Jorge, obrigado pelo follow, seja bem-vindo Armadura do aço prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do Artifício Elf, com a armadura mais 20 Ok Deu pra se vingar da pedra do desafio Aqui, vamos bufar a guarda do templo, que tá lutando bravamente Campo de força Slã A resiliência dos ancestrais é canalizada em uma barreira de energia Que protege contra a força total dos ataques mágicos e inimigos Esse aqui vai ser bom porque... Resistência de dano pra guarda do templo segurando a linha de frente Ajuda horrores E aí Cavanzi, boa noite, tudo bem? Aqui, vamos colocar agora Tá corpo a corpo Ah, então Depois da raid do Kratos lá, a média deu uma aumentada Não sei se é por causa da raid ou porque a campanha é nova ainda, né? Relativamente nova Sei lá E eu acho que é por causa da raid do cara do Kratos lá Galera que joga... que acompanha ele talvez por mais... Total War Warhammer, né? Aí viu que só joga essa porra praticamente e acabou ficando Não tinha visto que esse cara subiu de level Ou em força da arma Eu acho que vou esperar o Kratos aqui porque ele provavelmente vai querer vir pra cá, né? Enquanto ele pensa se vai vir pra cá ou não eu vou mexer no zoom depois E o Zerzo tá quase pronto também Crotec Vamos lá Onde você tava indo? Pro despertar, né? Que os vampiros pegaram essa de novo Respira, jogo Sei que eu carreguei você quase agora, mas respira Essa bandeira aqui de inabalável, pode colocar pra uma guarda do tempo Olha, baixas moderadas, vitória pica nessa batalha Deixa eu acreditar, mas só porque o load demora muito, velho Eu não vou nem lutar Sei que tem o full stack do lado aqui, mas... Tá de boa Ah, você está morto O que me surpreendeu não é você ter recebido uma raid de 114 O que me surpreendeu não é você ter recebido uma raid de 114 O que me surpreendeu é você ter recebido uma raid de 114 de pessoas que estavam vendo no Total Warhammer 3 Não é? Realmente é um marco histórico Mas o grande livro de grudges... ... resta completo ... resta completo ... resta completo Mas o grande livro de grudges... ... resta completo Estamos empolgados Obrigado por mais um sub de presente aí, Cavazinho Manda pela poiva O que está acontecendo? Nem eu sei, Jorge O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei Estão... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aqui... A gente já bateu em tudo, né. Eita está com ruína mesmo Tem o sangrento aqui, olha. E aí para cá Ah, essa aqui é a facção do Surrealer Ruined to Chile, né? Ele também mudou de visual, esse rapazinho aqui. Eu sei que ele continua sendo um sapão gordo, mas... A coroa dele era diferente no Hammer 2, no mod. Doa dinheiro pros vassalos pobres? Tá bom, né? Você tá chamando meus vassalos de pobre, né? Então eu vou ter que doar agora. Chilansla. Me obrigaram a te oferecer dinheiro, velho. Então, toma dinheiro aí. Por que você tá com uma voz de slam, Teto Echo? Uns 15 mil pra começar tá bom, né? Você, beleza, porque você realmente é um slam. Só que realmente não dá pra digitar valor, e eu tô com o preguiço de ficar clicando isso aqui o tempo inteiro. Pronto. Só pra vocês começarem a vida de vocês aí. Você vai, Teto Echo? Ok... Ok... 4 turnos pra liberar um exército do meu vassal, né? Pra ele acabeçar o mundo de novo, o Igor tá fazendo aqui agora. Aqui, ó. Já tá aqui, hein? Ó, pelo menos uns 50% do exército vai chegar vivo, velho. Surpreendentemente. O Grogar aparentemente está sofrendo pra brigar com a... a Kalida. Então, tá certo. Eu tô só pra passar o turno aí, já me chato todo mundo, né? Aliança militar, não. Obrigado. Muito caro. Esse aqui é de mim, Miawing, porque eu já literalmente salvei você. Marcelo, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. O fim do mundo tá pra chegar entre o turno 85 e 119, gente. Com o aviso de 15 turnos antes. Então, quando a gente recebeu o aviso, 15 turnos depois. Ainda não deu o aviso, mas já estamos na limiar aí dos eventos de fim de mundo. Em teoria, vai vir todos de uma vez só. Em teoria. Mais um exército full Gênesis abençoada. Putz, até daria, Calfranco. Mas tem que ficar pegando ali o negócio toda hora da Gênesis abençoada. Não é igual aos outros homens lagartos, que você ganha, tipo, 4 de uma vez só, 3 de uma vez só. Você pega um por um. Só um? Ah, que zoado. Tinha que ser todos. Tem algum molde que você considera essencial? Pra mim, cara, essencial é tirar a linha de suplemento. Que é aquele negócio de todo exército que você monta, o próximo exército fica mais caro que o anterior. E eu acho isso zoadaço. Porque, tipo, você começa, sei lá, você recrutou um espadachim. Aí ele custa 100. Aí no segundo exército, esse espadachim vai custar 115. No terceiro, esse espadachim vai custar 170. Depois, mesmo esse espadachim vai custar 250. É um saco. Pode deixar pra Tchelang's lá. Aqui também. Não, eu quero confederar não. Deixa eu complaçá-lo. Quase que eu cliquei pra confederar com eles. Você sabe que você está gatinho hoje? Mentira. Você entra na minha live pra mentir, realmente. Esse é o exemplo que você dá pros seus seguidores? Velocidade pro Nakai. Nakai é uma da areia, ele tem que ter velocidade. Ainda mais é o atributo caminhante, né? O cara é uma da areia. Matheus, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Rapaz, a galera tá bom comentado pra uma segunda-feira, hein? Pra onde que eu vou agora, velho? O CETRA ainda tem duas cidades, né? Então, Matheuszinho, no meu YouTube tem 60 campanhas do Warhammer 2 e acho que 11 do Warhammer 3, velho. E rumo ao infinito aí. A exclamação é o Discord, pra aparecer o YouTube e o Discord. Então, você vai subindo pra cá. E Frit, o Kulak Eclipse apareceu, foi pra outro lugar, vamos ver ele tá. Vamos pra cá então, acho que ele tá pensativo na vida ainda. Pegando mais a cidade dos Northcans aqui. A arma da preservação eu já peguei. Pode acampar essa bagaça aqui. Pega a resistência a feitiços, você pega mais força da arma. Kron-Tec. Acho que você baixa esses dois exércitos aqui, velho. Confia. A história pica aí, é foda. Então, vamos lá esmagar uns zumbizinhos, né, velho. Testar o nosso exército de Bastiodontes. Ok, reforço chega em 1 minuto e 30. Três morteiros. Até esse morteiro chegar perto de mim. É outra história, né, velho. Bondi dos Bastiodontes. Iglesias fica aqui. Bondi dos Bastiodontes de Canhão fica aqui. Bondi das Infantarias sem ser guarda do templo. Aqui. Vai correr atrás dos caras aqui, pegando cor no morrinho. Vocês, camaleões, podem ficar aqui na frente, vão pela esquerdinha ali. E é isso. Vamos lá. Pode se aproximar aí pra descer chumbo dos caras. Não sei se eu posso falar de descer chumbo, já que ele literalmente se atira um pedaço de sol no cara. Vamos dar, velho. Ah, é, mas olha esse bonde maravilhoso aqui. Anquilosauro é um genocélago muito legal, velho. Vou atirar a mão sinistra do demônio em cima de mim, rapido, por favor. Então, bonitinho. Seria bom destruir esses projetos deles aqui, gente. Que modo guarda que você sai correndo a cara de ninguém. Ah, é só o parazio de cheio tudo de vida? Cacete. Passa o cheio de onde atrás deles aqui, laminadonte, quer dizer, sem confundo. E... Tornado. Tornado na beça. Pra cima aqui. Pode jogar uma cura nesse rapaz que ele tá emocionado aqui pra cima. Jogou uma cura nesse rapaz emocionado aqui. Você vem correndo pra cima desse. Arca de soteca na cara deles. Tornado. Tornado. Chuteca na cara. 형 probiotâssico deslivado. Chuteca na cara. Chuteca na cara deles. Chuteca na cara deles. Forma-tú! Krogar-mundi! Krogar-mundi! Pega esses explosivos, porque eles são mais chatos. O cara acertou a árvore, a árvore destrutiva é foda. Pega esses explosivos. Pensa-tú! Thorus! Turtel! Tartel! Krogar-mundi! Tinkas! Tarka-gul! 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 Som-o! Tarka-gul! 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 E esse reforço do mundo que está vindo aqui? Aparentemente ele está vindo em essa direção, então tornando para lá. Eu confio! Eu acho que tem uma campanha interessante dos Lizardos mesmo. Qual campanha? Campanha? Lizardos mesmo. Um dos meus dinossauros favoritos é o Brachiosauro, por motivo de Tommy Oliver Powerade. Então, eu queria um Brachiosauro nos Lizardos mesmo, não tem nenhuma coisa que eu subi. Tem outro que será, por isso que eu adoro, mas queria um Brachiosauro, um Diplodocus. Campanha! Tinha uma vida! Cuidado! Tchau, Lerão! Cala, Lerão! Eles vão pro mato ali, olha. Acho que esse cara sola, velho. Se não solar é lixo, claramente. O que diabos? Não, não! Surpreta, m****r! Tira aí com seu morteiro agora, eu quero ver. Ela tá quase devidamente solada ali, parada. Vamos atrapalhar os outros mordeiros que a gente já atrapalhou um aqui. Eu gosto de criar um lagarto, quase o tamanho de dinossauro que ele monta. Então, cara, quando eu tinha o Warhammer 1 e anunciaram o Warhammer 2, ah, compra o Warhammer 2 no lançamento de pré-venda pra você ganhar uma DLC. Ah, foda-se, o DLC eu compro depois, né? Ah, você vai ter direito a dinossauro que monta um dinossauro, velho. Opa! Calma aí que eu tô comprando agora. Olha, o cristalzinho aqui. Pode curar esse pobre rapaz que apanhou. Você pode curar esse daqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Os Sarkas. Abaçam! O Lord Klax. Atirador de conversa é foda, não dá para deixar ele ficar atirando um. Eita pomba! Help Leon! Cacetolas, esse mato aqui está perigoso. Vou derrubar o dinossaurinho, não! Não, não, não vai cair, não vai cair, imune a dano. 3, 2, 1, voltou. Voltou? Não, não está imune a dano, vai morrer. Um minuto protegido. Tadinho dele. Tadinho dele. Clio. Tratinho. Batista, Skull. Acabou! Muitos tiros! Novo! father, Skull. Morra, criatura patética. Morreu. Ok, vamos pegar aqui mais reposição. Maravilha. Trazor de pirata seja ali. Pode ir emboscar aí, vai que aparece algum tentando voltar pra cá, porque eu vou mandar outras regras pro outro lado agora. O que a gente pode colocar aqui de benção? Reposição interessante. Benção de Itzio. Aqui é pro Bastiodonte, né? Benção de Itzio. Molde o criador das feras. Itzio seja louvado. Manda atenção nos 20% pros Bastiodontes, no nosso caso, né? Liderança mais 5 pros Bastiodontes, Terradontes, Estegodontes e Carnossauro. Liderança mais 6 do Itiboscadas. Eu sinto que essas bênçãos estão desatualizadas. Isso aqui não é mod, tá? Essas bênçãos. Por quê? Não tem o... Como é que é o nome do bicho? Esqueci o nome do bicho. Tem o Coatio. Troglodonte. Não tem o Troglodonte aqui. Tem até o Coatio, mas não tem o Troglodonte. Aqui pode colocar esse. Regrupar. Emboscada. Você. Seguimos nosso caminho pra cá. Eu acho que meu olhar tá indo pra lá, o ruído do Troglodonte. É pra ver isso sim. Então deixa ele ser feliz e ir pra lá, velho. O Troglodonte está pronto. Dois Troglodonte estão prontos. Tá, então aqui agora eu vou colocar... Os montadores lá de camaleão, né? Que eu queria... Se bem que dois, três turnos é foda. Muito tempo ocupado. Tem que liberar pra ir mais rápido aí. Então por enquanto deixa eu ver se eu consigo evitar desse daqui. Acho que desse aqui eu já liberei tudo de Kroxigor já. É... Esse aqui tinha um pedido de 19 Kroxigor já. Vai ser três turnos de qualquer jeito, sapo. Não tem jeito. Nada, Caofranco. Tô só fazendo minha função de andareiro aqui. Literalmente andando por aí, velho. Ajudando todos os lagartos que eu sei onde estão no mapa, pelo menos. E até o momento tá bem certo o que tá acontecendo aqui. Eu tô adorando a campanha. Eu já adoro jogar de homens lagartos. Eu nunca achei que eu ia me divertir de jogar de Nakai pra valer um dia. Porque a primeira vez que eu joguei com ele, eu achei muito merda. E agora eu tô me divertindo pra caralho. Então eu já tava na costa de Katai. Eu purifiquei por lá. Invadi o norte da muralha pra expulsar o caos. Fui com o Nakai pra Lustriga. Na verdade eu fui com o Nakai pros reinos do sul do caos ali. Os exércitos do sul, né? Limpei ali também junto com o Coatio. Fui pra Lustriga com os outros exércitos. Limpei a Lustriga. Todas as selvas do sul. Limpei as selvas do sul. O negócio tá louco, velho. Agora eu tô indo pra Nagaronde. Subindo ali as florestas do sul. Que vai ter invasão em teoria. Pode ser que aconteça ali. Mas todas as invasões que acontecem... São no velho mundo. Então em algum momento a gente vai nascer em algum lugar ali. Opa! Ele atacou no vizerto do Nakai. Que pena pra você. Mais um. Só que esse aqui veio também com dois stacks. Se eu resolver automático vai morrer... Por idade. Então eu vou lutar esse aqui só pra... Não perder tropa, né? Vamos lá. Vamos lá. Chego daqui 48 segundos pra ajudar vocês, velho. Parte boa que eu tô atrás já do general dele. Então eu vou chegar macetando. Eu acho aí da turma muito massa, velho. Muito massa. Isso é louco. Essa estética deles eu acho muito foda no jogo. Vou mostrar a cidade, mas eu já mostrei essa cidade. Eu acho. Preciso salvar meu aliado. Dá pra ficar brincando de fotógrafo, velho. Mas essa pirâmide aqui é bonitinha, ó. Tá forte aí só pra falar que eu não tirei, hein. Cheguei nessa caralho, hein. Sai da frente, velho. Não vá esconder. Não vá esconder. É para abrir a linha de watá. Preciso salvar meu aliado. Tem algum mecanismo do inferno. Cada um mecanismo morto do inferno. Cara, é bem rápida, velho. O bicho está muito rapido, velho. É bom para vocês. Caralho! 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 Meu Deus, agora eu fiz o Doom ali, eu dei aquela habilidade do Doom de usar Dash, tá ligado? Esse é o meu Nakai agora. Tá, vamos invocar aqui uma galerinha pra ajudar desse lado aqui. Esse daqui primeiro, o Tornadinho aqui depois. Vocês podem ir pra cá. Já com uns Jedi muito loucos aí. Fica lá velho, estamos precisando de ajuda lá dentro. Eu não sei, eu estou tentando tirar daqui, mas tá um pouco difícil. Vamos lá, porque se eles pegarem todos os pontos é F velho. Eles vão pro meio lá defender. Os Krancos seguros vão pegar o resto. É só matar esses mecanismores que vocês vão ver a velocidade que o Nakai tá velho. É que ele correu muito pouco aqui. Vamos deixar esse carinha aqui imune a dano pra ajudar eles. Mua! Mua! O Laminadonte... Aqui... Temando o ponto dos meus amiguinhos... Tem gente viva aí... Guardada, todo mundo é que tá dando dano considerável no Thunder Lizard Morreu Agora vai, Nakai, mostra o significado de velocidade, Nakai Calma aí que a catapulta acabou Olha isso, mano Tá, porra, cara, é o Sonic agora, velho Só falta rolar, velho Caralho Troxy gordo crossfit, velho Olha pra vocês Tô chegando, galera, tô chegando É aqui muita calma nessa hora porque eu vou soltar aqui uma máquina dos deuses. Eu vou soltar aqui uma máquina dos deuses. Ok... Cássica! Sorgax! Duas lisas! Votrax! Votrax! Porrax! Votrax! Votrax! Tileo! Está vindo! Ainda vai pegar aquela catapulta dos crânios gritantes ali. Tem mais fim aqui, melhor não mandar você solo não. Você vai apanhar um pouco. Mestre de Deus! Cleoac! Ainda vai pegar aquela catapulta dos crânios! Meu Deus, eu só ia morrer! A gente pegou, hein, velho. Não morra, amiga. Vou te deixar ele mani a dano. E... Tá seguro. Corre, meu. Mostra o gigante que eu tô chegando aí, velho. O que você vai falar? Agora vamos ver se o Nakai solta. Eu confio. Eu confio. Ela vai falar! Não morra! Não morra! O Nakai pode ser um pouco duro, as vezes. O Nakai pode ser um pouco duro, as vezes. O Nakai pode ser um pouco duro. É, Orin, você perguntou um negócio aí de campanha de lagarto. Será mole? Não entendi nada. Você sumiu. Mas a mecânica dessa facção aqui é que ela não pega a cidade. Ela... Todo povoado que ela pega, ela passa por um vassalo. Que é essa... Esse que tá aparecendo aqui. Que é os defensores do grande plano. Isso no jogo base. Eles não montam um exército. A menos que você faça um ritual dos homens lagarto que faça com que eles recrutem o exército. É... O que você quer? Eu não quero. Obrigado. É... Que mais? Aí, a cada cidade que você passa por seu vassalo, você pode escolher 3 templos. São 3 caminhos diferentes, 3 deuses diferentes dos lagartos. Cada caminho vai te dar um bônus diferente. Contanto que você não perca os templos, né? É, esse sistema que eu falei agora. Vou abrir pra você ver aqui, peraí. Então quando você clica aqui nesse sistema, esse aqui são os 3 deuses que você pode entregar pro... Os templos, né? Então a cada tempo que você for montando vai aumentar um pouquinho isso aqui. Aí sempre que você chega nesse símbolo maior, você vai ganhar um bônus. Até que você complete todos. Além dos bônus que você pode escolher aqui. Por exemplo, ah, quero pegar esse piqueiro abençoado sobre Jedi. Aí você vai gastar uma quantidade de X de graça dos ancestrais. E vai pegar aqui o piqueiro pra recrutar. É isso. Deixa eu pegar aqui a contribuição que eu tinha falado que tinha acabado, né? Obrigado é quem lembrou. Acho que foi o Calfrango. Ahn... Pode passar pra Shilohopek, sem problema. Enquanto que eles fiquem fortes pra mim, tá de boa. Então essa foi a primeira campanha que eu esbarrei no Locker Forte. E bem no comecinho a gente tava com 3 stacks vindo atrás de mim. Então eu diria que sim, velho. Ele pega a cidade muito rápido no começo da campanha. E considerando que eu jogo sem trapaça, né? Então isso é grande coisa, ter 3 exércitos na campanha assim. Fácil. Olho da Pantera. Sudemburgo. Depois eu vou voltar aqui com os outros desertos que estavam ali pra trás. Mas eu vou seguir minha viagem pra destruir o Arkham. Não vou libertar não nenhum. É culpa dessa mecânica de domar feras, ele também tava quebrando o Norseco no 2. Não, mas não é o Hakkart que a gente tá falando. É o Locker. O Locker começa na costa direita de Katai. O Hakkart começa na Lustga. Acho que dá pra gente tacar esse cara aqui duas vezes. Em teoria sim, Kavanzi. Tem que vir no máximo no 104 na real, né? Porque são 15 turnos. É, não é nem o nome deles que são iguais, é mais a localização que eles ficam mesmo. Porque... O Locker, ele é o Sr. Kraken de Karondkart. E o Hakkart, ele é o Sr. das Feras de Karondkart. Tipo, eles são do mesmo lugar. Aí você chega no Immortal Empire, sabe quem tá com o Karondkart? O Alifianar, dos Elfos Nobres. Não tem nada a ver. Eu sei porque colocaram o Alifianar lá, velho. O maior debate dos Impérios Importais foi a posição do Alifianar lá em cima. Porque, tipo, ele não é de lá, velho. Tem dois caras de Karondkart e nenhum dos dois estão lá. Vamos bufar o Salamandres aqui. E aqui o Primitivo, pra dar o bônus aí. Todos os Homens Lagartos despertam com o grito lamuriante do Troglodont. O chamado Sinistro que provoca a celageria deles. A habilidade vai dar 24 que já tá corpo a corpo e em volta. Esbrugar. Vem pra cá. É bom que depois vocês já vão aqui bater também no... O que mais que eu vou colocar pra você? Podia pegar esse... Não, não é esse, irmão. Esse daqui, né? O Reaper Gate o ancião. Que fica com os Kalang em cima dele. Bonitinho. Deixa aí, recrutando. Dinheiro tem. Eu acho que é isso. Se cansar. Se cansar. Se cansar. Só pro jogo parar de falar que tem coisa pra melhorar aqui. Deixa eu gastar essa parada. Porque senão ele vai ficar falando pra sempre. Tem coisa pra melhorar ali. Não tem nada pra construir. Até que eu acho massa o... O Locker começar em Katai, velho. Porque considerando que tem a rota marítima ali, né? É... Ele consegue claramente sair de carão de carro numa linha reta e passar pro outro lado. Era o grande problema que eu tinha na época do Warhammer 2. Com o Malos Lâmina Escura. Com o Sol Lâmina Escura, por exemplo. Porque ele começava naquelas... Ilhas Dragão. Se eu não me engano. Acho que era Ilhas Dragão. Porque tipo... O Malos ele é de Hagraef, né? Hagraef também é um lugar do canto esquerdo do mapa. Que se tivesse uma rota marítima. Ele dando a volta ele consegue aparecer ali naquelas ilhas. Só que não tinha essas rotas e o cara tava lá, tá ligado? Então se você quisesse voltar pra Hagraef com o Malos. Você tinha que atravessar o mundo inteiro a pé. Pra chegar em Hagraef no Warhammer 2, velho. Era um inferno, velho. Não tem como. Cara, deve ser dos monstros do Troy. Eu joguei em live. Aí no começo ficou legal. Aí depois eu falei ok. Esperava bem mais. Depois achei bem merda. Aí eu larguei, né? Esperava bem mais dos monstrinhos lá. Pra... Sei lá. Sequência da unificação. Como em todas as raças, há facções diversas na sociedade dos homens lagarto. Conclua essa sequência para ajudá-los a encontrar interesses em comum e lutar para libertar a luz e a manifestação de sangue quentes. Essa aí já quase libertei, já joguei. Nakai, vamos para a montanha dos Abutris. Tem 18 ali, aparentemente. O jogo quer matar meu... Thunder Lizard nessa batalha aqui. Pra ver se vou ter que ir lá, né? Antes do... Lança de Guerra dos Tegodontes. É difícil pra quando você tá nos Tegodontes que compensa. Esse daqui é interessante. Que é da habilidade lá do Tic Tacto, né? Definitivamente vou ter que colocar em algum exército ali. Porque aumenta a velocidade de todos os Terradontes. Máscara da Morte Dourada. O item do Lord Crow aqui, mano. Vem o item do Lord Crow aqui. Mas é bem melhor quando vem o item da sua própria facção, né? Não faz sentido vir o item de outra, velho. Ficar roubando o item do Império, sei lá. Você devia jogar Three Kingdoms. Torrão, você não é o primeiro que vem falar isso pra mim. Eu vou dar a mesma resposta. Eu sempre dou aqui, velho. Tudo que eu queria no jogo de Total War tá no Warhammer. Qualquer outro jogo de Total War que eu for jogar aqui não seja Warhammer e eu vou achar chato. Pelo simples fato de que não tem dinossauro montado em dinossauro. Não tem criaturas do caos deformadas brigando com inimigos. Não tem anão. Não tem orc. Não tem rato. Então não tem como, velho. Quem gosta de jogo histórico... Eu sei que tem modo romance e tal. Mas não é. O jogo é histórico. Obviamente que o nome do canal praticamente veio do Zanggyal lá que tem no jogo. Mas... Eu não tenho vontade de jogar não, velho. Quanto item... Talismã eu já estou usando um, né? Tanto esses dois aqui. Tanto esses dois aqui. Mão dos deuses. Esse aqui é de quem? Ainda dispôr a pós-batalha, mas vinte por cento? Cacetada! Não vai pra você esse, né? Nakai mais. É muito bom o item. Eu vou juntar esses daqui também. Eu vou juntar esses daqui também. Outra lâmina dos céus. Me dá outro item. A máscara, velho. Preciso dar a máscara pra fechar o set. Hum... Acho que é isso. Vai vir oitocentos itens ali na tela agora que eu não vou ler. Obviamente porque, né? Senão a gente vai acabar só amanhã. Eu fiz muito item agora, velho. Pa, 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 pa. Podia ser indo no mesmo lugar. No botão de dar check aqui. Vai ficar mudando toda hora a posição. Vamos lá, Nakai, atacar esse cara aí. Porque senão seu Sauri e o Thundralese já vão morrer, velho. Mas tem muito Sauri legal na primeira era, velho. A segunda eu acho muito rápida. A primeira era acontece coisa pra caralho entre os deuses da Terra-média. Só que a segunda era eu acho muito rápida. Porque, como eu falei, o foco é em Númenor, né? E depois que o Númenor afunda, acabou a história, velho. Aí começa a treta do Hobbit, Seus Anéis, essas coisas e tudo. E aí, sei lá, eu vou assistir só qual dos anões, porque, né, anões... Mas eu não tô gostando muito não, velho. É só porque é uma das únicas, né, porque eu não vou falar única, porque... Teve o... No Hobbit, Erebor inteiro ainda sem ser destruído, né? Que eu ia falar... Que é uma das únicas mídias que os anões do Senhor dos Anéis... Eles têm uma cidade que não tá destruída, porque todo anão do Senhor dos Anéis tá fudido, né? Anão é criado pra ser fudido no universo do Senhor dos Anéis. Apesar dele ser mega foda, resistente, caralho... Eles são criados pra ser fudido, velho. Então é bom você ver quando as coisas tá dando certo de vez em quando, né? É bom você ver quando as coisas tá dando certo de vez em quando, né? Vem, Lioac! Vem, Lioac! Vem, Lioac! O que que é isso aqui? Piqueiro Cadavérico Piqueiro Cadavérico O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Opa, uma Guarda das Profundezas, ah é, o Arkham pode recrutar Guarda das Profundezas com esse mod. Fica levemente fortinho. Aparentemente aqueles arqueiros com um pouco de atenção ali. Fora que a máquina está mais esperta para esquivar as magias agora. Essas magias demoram muito para gastar, é muito difícil acertar. O próprio Silmarillion no Vitar diz que os anões iam ser criados resistentes pois iam se foder. Então, exatamente. Na real quem cria eles no Silmarillion é o Auli, acho que é legal que pelo menos isso eles estão falando na série. Os anões citam muito o Auli, que é o Valor que criou eles. Só que o Auli, quando ele criou os anões na Terra-média, ele criou sem a autorização do Iru Luvitar. Aí o Iru Luvitar descobriu, ficou puto e falou, mata essas merda aí que eu não mandei criar nada não. O mundo é meu, o ADM sou eu. Tá todo mundo banido, pode deletar aí. Aí, não, não, calma aí. Ele implora lá para o Iru Luvitar, não sei o que. Não, deixa eu deixar os caras vivos aí, papapá. E beleza, vai. Só que eu sou bonzinho, eu vou deixar eles vivos. Só que você vai deixar eles petrificados até a hora que eu falar, pode mandar. Fechou? Cara, fechou. Que era, no caso, pode mandar aí quando os humanos chegassem na Terra-média. Aí depois que os humanos chegam, ele fala, ok, pode liberar os anões. Aí eles foram criados justamente para ser resistente contra aquelas magias do Morgoth. Embora o Silmarillion é uma bagunça, eu acho legal o livro, mas é uma bagunça, velho. De verdade, eu lia coisas no Silmarillion, aí eu, mano, não entendi nada. Aí eu voltava e relia, mano, não entendi nada. Aí eu ia lá e relia de novo e falei, ah, acho que agora fez um pouquinho de sentido. Mas é muito bagunçado, velho. Fora os personagens, você tá lendo a história e você fala, ah, ele apareceu Flingonfleo, que fez amizade com Flingonflin. Você manda, quem é Flingonflin, Flingonfell? Aí você volta lá no apêndice. Flingonfleo é filho de não sei quem. Quem é esse cara? Aí você volta, esse cara é filho de não sei quem. Quem é esse cara? Aí você vai voltando. Ah, tá, esse cara é filho desse, que é filho desse, que é filho desse. Ah, tá, agora eu entendi. Poteoth assustou. Dogonfellin! Sleepin. Apurdoa o reeletrambor. Ou eu esteja desesperadoructure. É então, é daí que eu fico fazendo a piada do nome de remédio, que eu vi isso no podcast do Jovem Nerd, acho que é do podcast do Silmarillion deles mesmo, que eles falam que o nome de elfo é só botar o nome de remédio ou alguma coisa no final e pronto, é o nome de elfo. Pra mim é isso, quando eu lia Silmarillion eu pensava exatamente isso. É uma espécie bom! Estou destruída! Estou destruído! É isso que eu quero! Vamos! Muita, tchak tchak! Piu tok! Tá pega, cataputa! Cleo e tchak tchak! Cleo e tchak tchak! Sai dai! Eu consolei a máquina de deus! Hummm... Ele foi... De Pironel, é tipo isso! De Pironel... Durflexel... O nome de elfa é isso! Os caras não tem cartório, vivem por tanto tempo que eu fico até com preguiça de nomear os parentes! Ah, e nasceu primo de não sei quem! Ah, põe ai qualquer coisa! Põe meu nome igual o dele, põe uma letra a mais! Que coisa é isso! Que coisa é isso! Que coisa é isso! Mas acho que o problema maior pra mim da Sérvia dos Sérvios Anéis não é nem o fato de eles não ter direito pra adaptar o seu marinho porque... Se eles não quisessem adaptar o seu marinho inteiro, vamos supor Ah, eu quero fazer uma Sérvia dos Sérvios Anéis, beleza! O que você vai fazer com Sérvios Anéis? A gente já tem a terceira era inteira, parece que não é escrita! Ah, eu quero fazer a história, sei lá, do Beren e Lúthien que é uma historinha curta, é bacana pra caralho a história do Beren e Lúthien que é de um romance entre uma elfa e um humano ou sei lá, eu quero fazer os filhos de Húrin também é foda pra caralho a história dos filhos de Húrin a minha preferida Cara, faz história pequena, não para de pensar grandioso, isso é uma série de TV você não vai dar retorno tão grande assim Tá competindo com o Game of Thrones agora ainda vixi Aí sei lá, depois você fala ah, tá dando retorno inspirado a essas séries pequenas vamos fazer agora a criação do mundo aqui dos Valor todos Queda de Gondol Queda de Gondol todos lançaram livros recentemente nesses aí Mas não, tem que fazer a série de tudo de uma vez só porque a gente é ousado né a gente quer modernizar Tolkien que me mandaram essa nas entrevistas, vamos modernizar Tolkien ah, vai tomar se quer modernizar Tolkien não sabe escrever nem conta de vada pra criança que é o poder de Zap Tolkien quem tá vivo ainda sim, essa batalha inteira foi eu reclamando da série de Srs. Anéis pra quem estava no YouTube deve estar perdido até ter esses episódios aí no ar não vai ser nem spoiler Morra a Guarda da Tumba Morra a Guarda da Tumba Legenda por Sônia Ruberti